Mãe, minhas notas. Bola em casa e notas baixas. Alguém quer morrer. 1 em português. 2 em matemática. 4 em geografia. 10 em blu-loque. Porque eu sou egoísta. Isso vai doer mais em você do que em mim. Ah, eu vou deixar ela porque não se lhe garante no fute. Ah, é? Quem fizer dois gols, vence. Pode vir que o vô é a muraia. Pode começar. Ela só tem poder nas mãos e não nas pernas. Chutinho aí, Móbio. Toma de volta. Como eu previ, minha vez. Foi louco. Yes! Mas virou Roberto Carlos? Não, não. Tá que fraca, hein, filho? Virou seleção? Se inscreva para aumentar a força do chute. Alô, CBF? Convoca a mãe. Agora, por ter me desrespeitado.